Se você tem 85 anos ou mais, chegou a sua vez de receber a vacina contra a Covid-19. Uma das opções é o sistema Drive-Thru, sem precisar descer do carro, no Parque Cachoeira e também na Avenida Vestruz, próximo à Escola Ayrton Senna, de segunda a quarta-feira, dias 1, 2 e 3 de março, das 9 às 16 horas. Para quem não tem carro, a opção são os pontos fixos no Terminal Central de Araucária e também na Escola Azureia, no Campina da Barra, nos dias 1, 2 e 3, das 9 às 16. Escolha um dos pontos e não esqueça de levar a sua carteira de vacinação, um comprovante de endereço, um documento oficial com foto e a receita com os medicamentos em uso. Prefeitura de Araucária, sempre com você!